Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estéia, a Bienal tá chegando e hoje eu vou contar pra você qual é o meu roteiro e o que eu indico pra você ver na Bienal do Livro. Pra quem ainda não conferiu, eu vou deixar aqui embaixo, eu fiz um roteiro com o pessoal do Beco Literário pro blog da Bienal do Livro, falando como é a minha Bienal romântica. Então eu indiquei algumas coisas pra lá, pra quem gosta de romance, eu sei que você tá aí, você sabe da minha raiz de livros de romance, eu continuo uma romântica incurável, então tá aqui embaixo o meu roteiro. Mas nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre outras atrações que eu pretendo ver na Bienal do Livro, algumas que eu já sei que eu não vou conseguir ver, mas que eu indico pra vocês. Então eu vou ler, elas estão no meu celular, porque realmente tem muita coisa que eu não consegui memorizar pra contar pra vocês, mas vamos lá. Na programação, coisas que eu não quero perder. A primeira delas é a aula show, mesa de bate-papo, que são histórias e confeitaria com o Ângelo Sabatino Perrella, a Miriam Castanheira Perrella e o chefe Marcelo Magaldi. É assim que serve. Que vai ser no dia 27 de agosto, das 10h30 até o meio-dia e meia no Cozinhando com Palavras. Então pra quem ainda não sabe, vai ter um lugar dentro da Bienal, que é o Cozinhando com Palavras, que vai ter uma programação dedicada a livros e cozinha. Eu gosto muito, apesar de eu não cozinhar nada, cozinhar super mal, porém sou uma pessoa que adora comer, eu gosto muito de confeitaria. A única coisa que eu cozinho bem ali, que eu me viro bem, que eu gosto de fazer é confeitaria, então com certeza tem muito a minha cara essa palestra em específico. Depois, ainda no dia 27, das 17h até as 19h, tem uma aula show de comida de verdade com o chefe Flávio Miyamura, que também é no Cozinhando com Palavras. Eu tenho muito entrado nessa vibe, vocês sabem disso. Pra quem não acompanha, eu vou deixar aqui a playlist do Leitora Saudável. Estou tentando cuidar da minha saúde, estou tentando ser uma pessoa mais saudável. Então comida de verdade é um tema que me interessa bastante, então vai ser legal poder ver isso na Bienal. Pra quem ainda não sabe, no dia 27 vai rolar a Bienite. Pois é, vai ser um encontro entre blogueiros e inscritos, youtubers, booktubers. Eu vou estar por lá e eu espero muito ver vocês. Quem me vê lá, vem falar comigo, vem me dar um abraço. A Bienalite vai acontecer a partir das 8h da noite, lá no dia 27, dentro da Bienal. Vai ser na Arena Cultural, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui direitinho. É na Arena Cultural. Eu vou deixar o link aqui embaixo do evento que está rolando no Facebook. Eu espero muito ver vocês lá, porque vai ser muito divertido, com certeza. E é a gente tomando espaço aí da Bienal durante a noite. No dia 28 eu sou super ansiosa, já tenho a minha senha pra pegar o autógrafo da Marian Kiss. Porém, além do autógrafo, tem uma palestra com ela também, que chama Melancia, Sushi, Feras e Outras Delícias na Incomparável Obra de Marian Kiss. Que vai rolar das 11h até o meio-dia na Arena Cultural. E aí, no dia 2 de setembro, tem uma palestra com a Arthur Aguiar, com o Frederico Alboni, com o Ike Carvalho e o Matheus Rocha, que vai falar sobre o amor e os relacionamentos nos dias de hoje. Como é um tema que é sobre romance, eu gosto, tô super afim de ver. Vai ser na Arena Cultural BNDES. E vai ser no dia 2, das 2h até as 3h da tarde. Tudo que eu tô falando aqui, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês saberem, tá? Porque é difícil, né? Acompanhar enquanto eu tô falando. E uma coisa também que eu quero muito ver, que é no dia 4 de setembro, é a mesa de bate-papo dos bastidores de reality shows do Gastronômicos. Eu gosto muito de Masterchef, eu sou uma pessoa meio viciada, né? Aliás, vai ter uma programação que eu sei que é cuja cana não tá aqui, mas eu fiquei sabendo essa semana, por isso que eu ainda não coloquei aqui. Então eu sou uma pessoa, assim, super viciada em programas, né, gastronômicos. Então com certeza vai ser bem legal. Aqui tem alguns estandes que eu não vou deixar de visitar, porque toda vez que eu vou pra Bienal eu preciso visitar esses lugares, porque realmente vale a pena pra comprar, pra ver lançamento, enfim. Um deles é a Ciranda Cultural. Eles geralmente têm estandes muito grandes na Bienal, geralmente a maior estande é deles. e tem várias promoções muito legais. É livro infantil, Infanto de Vivanil. Como eu gosto muito de livro ilustrado, eu sempre acho coisas legais lá. Foi lá que eu comprei o meu pop-up da Alice. Aí tem o estande da Amazon. Tô curiosa pra saber o que vai ter esse ano, porque na última Bienal que eu fui, eles não estavam vendendo livro físico ainda. Então era um estande só dedicado ao Kindle. Eu não sei como vai ser esse ano, então tô curiosa. A Cia das Letras e a Zahar também são sempre estandes maravilhosos. É bem organizado, tem umas promoções legais, então vale a pena. O Girassol Brasil e Faro Editorial, que também eu já vi algumas promoções, então é o lugar que eu quero passar. O Espaço Infantil do Maurício de Souza na Bienal, gente. Vai ter 500 metros quadrados. É muito grande. E todo mundo que começou a ler com a Turma da Mônica não pode perder. Eu sou uma dessas pessoas, então com certeza eu irei. Vai ter um espaço da Disney na Bienal do Livro. Eu ainda não sei onde que vai funcionar isso. Eu recebi o release, postei lá no blog pra vocês. Vai ter inclusive um espaço temático da Moana, que é a nova princesa da Disney, né? Que é a princesa que não vai ter como objetivo ter um príncipe, que é muito legal a Disney estar se renovando, né? Não que não tenha tido princesas com esse tema ainda, mas toda princesa que aparece com isso é legal pra mim. Além disso, a Editora Aleph, eu tô bem curiosa. Eles têm várias edições legais de capa dura, quero ver o que tem por lá. Editora Arqueiro, que é, né, uma campeã em romances, também vale a pena. Editora Intrínseca, também tem várias obras super legais que eu adoro conhecer. A Editora Aleia, espero que eles tragam de novo o Trono de Ferro, porque com certeza a parte mais legal é tirar foto no Trono de Ferro, né? A Editora Martine Claret, que tem algumas edições da Alice que são maravilhosas, que eu recebi deles. Então quero saber outras. Eu sei que tem algumas edições da Jane Austen, que eu tô bem curiosa pra ver de perto, porque eu tô querendo comprar. A Editora Novo Século, a Babi vai estar lá há alguns dias. Pra quem não sabe, a Babi A7 é uma autora que eu adoro. Eu já a conheço, já fui em vários lançamentos, mas sempre ver, a oportunidade de ver a Babi é sempre legal, ela é uma pessoa muito especial. Então com certeza eu vou passar por lá. Uma outra, um outro estande que vai ter na Bernardo, eu tô bem curiosa pra ver, é a Poemice. A Poemice tem vários produtos que são inspirados em livros. Então tem camiseta com frase de livro, canega, essas coisas. E eu quero ver os produtos de perto. Eu já vi pelo site, mas eu quero ver de perto. Autoras que eu vou pegar autógrafo. Isso daí, infelizmente, eu vou falar pra vocês, mas não tem mais senha delas. A Megan Maxwell, a Amy Wing e a Marianne Key. São as três que eu vou pegar autógrafo, já garantir ali meu ingresso, porque realmente eu quero bastante ver essas pessoas. Aí tem algumas coisas que eu queria indicar pra vocês que eu não vou conseguir ver, gostaria. Então é uma indicação que eu dou pra vocês, pra quem quiser ver. No dia 26 de agosto, das duas às três, vai ter um bate-papo sobre mudança de hábito, intimidade e exposição nas redes sociais. Vai ser no salão de ideias, então vai ser legal, né, falar um pouco sobre intimidade e exposição no momento que a gente tá vivendo, eu acho legal. Campeões de audiência, formação de opinião e influência dos youtubers. Vai ser no dia 26 de agosto, das cinco às seis, no salão de ideias. Também queria poder ir, não vou conseguir ir. Palestra com o Maurício de Souza, no dia 27 de agosto, vai ser das 11h ao meio-dia, na Arena Cultural do BNDES, também não vou conseguir ir, mas indico pra vocês. Eu conheci o Maurício de Souza, pra quem não viu, vou deixar o vídeo aqui. E ele é uma pessoa que dá vontade de você colocar num potinho, abraçar e ter pra sempre. Então, quem tiver a oportunidade, por favor, vá. No dia 29 de agosto, das cinco às sete da noite, vai ter um bate-papo com o Chivan Paul, cervejeiros na mesa, eu gosto muito de cerveja, eu gosto de beber cerveja, e eu gostaria de poder ver essa palestra, mas não vou poder. Então, se alguém puder ir e me contar como foi, também tô aceitando. Vai ter uma palestra com a Tarita Rebouças, a Paula Pimenta, a Bruna Vieira e a Babi Doite, no dia 30 às sete horas da noite. Eu recomendo fortemente também que vocês deem uma olhada na programação do... da programação de Cordel e Repente, que tem na Bienal, vai trazer um pouco da cultura nordestina, e eu adoro literatura de Cordel. Eu não sei ainda o que eu vou conseguir ver da programação, mas entre as minhas andanças na Bienal, eu vou tentar conseguir. Vou deixar pra vocês todos os links de programação do site da Bienal aqui, pra vocês conferirem também. E o Sesc, Biblio Sesc, vai ter também várias coisas muito legais, que eu acho que vocês devem ver, que vai valer a pena. Então, essas são a maioria das atividades aí, que eu tenho em mente pra Bienal. Claro que, gente, no meio da Bienal, eu acabo mudando algumas coisas, às vezes eu tô passando e vejo uma coisa legal no stand, me distraio e acabo indo. Eu tenho um roteiro meio que pré-definido, mas eu não consigo seguir ele completamente. Pra quem vai querer me ver na Bienal, eu vou estar nos dois finais de semana por lá, e no dia 26 eu vou estar de manhã por lá. Que vai ter toda a parte de lançamento, eu vou estar lá, mas eu tenho uma validade aí, eu vou ficar lá, acho que até meio-dia, mais ou menos. Mas eu pretendo passar praticamente o dia inteiro nos dois finais de semana, vou estar na Bienal, então se vocês quiserem me ver, ter mais tempo pra conversar comigo, a Bienal vai ser um ótimo momento. Se você me ver, não tenha vergonha, vem falar comigo, que eu adoro conhecer vocês, gosto de conversar com vocês. Eu acho que é um dos pontos mais altos, assim, é ver vocês saindo daí do outro lado da câmera e vendo aqui comigo. Eu vou estar com marcadores também, então venham pra pegar marcadores comigo, eu espero que esteja tudo pronto até o primeiro final de semana. Mas esses são, no momento, os dias que eu vou estar na Bienal. Talvez aconteça de eu ir à noite, depois do trabalho, alguns dias, mas isso não é certeza, porque minha rotina é um pouco agitada e eu tô com uma demanda bem grande de trabalho, então não sei se de semana eu vou conseguir vir. Por isso, algumas das palestras eu falei que eu não vou conseguir assistir. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu roteiro da Bienal, me conta o que você não quer perder na Bienal. E além disso, eu vou fazer um vídeo sobre dúvidas da Bienal, então se você tiver alguma dúvida, deixa aqui. Eu ainda não fiz esse vídeo porque eu tô tentando conseguir extrair lá deles algumas dúvidas que ainda eles não souberam me responder. Então, assim que eu tiver todas as respostas, eu gravo um vídeo aqui pra vocês contando tudo. Um beijo, até o próximo vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você esteja aqui pela primeira vez.